Fala Nação Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo. Torcedor Santista, e a notícia é a seguinte, Santos descarta abater dívida e trava a saída de Marinho. Mas antes de eu seguir com essa informação, já deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Então bora lá para a primeira informação do nosso Peixão. Torcedor Santista, e a notícia é a seguinte, torcedores do Peixão. Santos descarta abater dívida e trava a saída de Marinho, mas o Internacional insiste no jogador. É isso mesmo, o Santos não se animou com as condições oferecidas pelo Internacional para contratar Marinho. O Colorado, porém, ainda sonha com o atacante. Em contato com o All Sports, o diretor de futebol, Paulo Braques, afirmou que o Inter não descartou o Marinho e que nunca esteve na disputa por Ricardo Goulart, meio atacante que é prioridade do Peixe no mercado da bola. O Internacional, torcedor Santista, ofereceu o perdão da dívida do Santos envolvendo o Eduardo Sarcha, dívida de quase 5 milhões de reais, que é paga em parcelas mensais, além da liberação em definitivo de Marcos Guilherme. O atacante está emprestado até julho e tem vínculo no Colorado até dezembro. Esta proposta não empolgou Edu Dracena, executivo de futebol do Santos. Ele não vê sentido em perder um titular e não ter dinheiro à disposição ou jogadores em troca para a reposição. O Internacional não está disposto a investir muito dinheiro por Marinho e nem tem atacantes para oferecer ao Peixe. Entre os negociáveis estariam nomes como o lateral esquerdo Nathanael e o meio campista Bosquilha. Mesmo assim, o Colorado busca formas de convencer o alvinegro praiano. Torcedores do Peixão, tudo bem? Então fica aí esta informação. Então fica aí, torcedor Santista, esta informação. O Internacional não desiste aí do atacante Marinho, tudo bem? Gostei da resposta do Edu Dracena. Também penso igual ao Edu. Não faz sentido perder o principal jogador do elenco até então, querendo ou não, né? Sem ter pelo menos dinheiro em caixa ou peças na troca aí para envolver o jogador. Tudo bem? Concordo sim. Também não acho viável esta troca. Independente se no meio do ano o Marinho já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas não podem também liberar o jogador a troco de banana. Gostei sim. Muito bacana. Torcedor Santista, outra coisinha também é só para lembrar. Saiu uma informação ontem que o nosso diretor executivo de futebol, Edu Dracena, está com Covid, mas está se recuperando em casa, está à frente dos negócios, aí com o Ricardo Goulart, enfim, está acompanhando da casa dele, inclusive está negociando direto da casa dele, tá? Uma boa recuperação aí ao Edu Dracena. E a próxima aqui é a seguinte, torcedor Santista. Uma boa notícia, né? Uma ótima notícia aí que veio de ontem, do jogo de ontem, dos nossos meninos da Vila na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E mais uma vez, Patati e Juan Seco decidem e o Santos bate rondoniense e avança na próxima fase aí da Copinha. É isso mesmo, o Santos venceu o rondoniense por 3 a 0 na noite de hoje, ou de ontem, dia 6, dia 7, porque eu estou gravando aqui para vocês agora, de madrugada, na Fonte Luminosa, em Araraquara. E garantiu sua vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, de maneira antecipada. Os gols foram marcados por Juan Seco e Wesley Patati duas vezes, beleza, torcedor do Peixão? E além do Juan Seco e também do Patati, eu destacaria no jogo de ontem, no grupo, coletivamente, o Lucas Pires, que fez uma baita de uma partida, e também o Jonathan, número 5, volante Santista, beleza? E outra coisa também, o Wesley Patati, o contrato dele vence no final deste ano. Mas o jogador, após o jogo do Santos de ontem, a vitória Santista, disse que a diretoria já o procurou para fazer a renovação. Porém, como que ele foi convocado para a seleção brasileira alguns tempos atrás, não continuaram as conversas. Mas o menino, muito humildemente, disse que acredita, sim, que logo a diretoria vai chamá-lo novamente para eles continuarem essas conversas. Tudo bem? Então, eu tenho certeza que a diretoria já está antecipando, já está ajeitando a renovação com o Patati. Que esse menino aí é diferenciado, juntamente com o Juan, tá? Mas o gol do Patati ontem, de verdade mesmo, não estou querendo comparar. Mas lembrou muito dos gols que o Messi faz fora da área ali, com a bola grudada nos pés, mandando na gaveta lá, acordando a coruja, e também do Robin, o holandês Robin. Tudo bem? Não estou fazendo comparações, mas o Patati é diferenciado. Parabéns ao Peixão aí, parabéns aos meninos, que está dividindo agora o grupo com a Ferroviária, mas o Santos está em primeiro lugar devido ao seu saldo de gol. E o próximo jogo é justamente contra a Ferroviária, no domingo, às 7 horas da noite. Beleza, torcedores do Peixão? Então ficam aí estas informações. E agora sim, torcedor Santista, vou estar pedindo mais três coisinhas para vocês, do fundo do meu coração, para vocês deixarem um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Outra coisinha também, torcedores do Peixão, a melhor maneira para a gente deixar o Santos Futebol Clube mais forte ainda, mais do que ele já é, é sendo sócio-torcedor. Eu sempre deixo aí na descrição o link do sócio-rei e também no primeiro comentário fixado. Tudo bem? E lembrando mais uma vez que nós da Laios Santos TV estamos com o Santos sempre, como e onde ele estiver. Santos, meu amor, hoje e amanhã em sempre. Fui!